Dos 127 integrantes da Guarda Municipal, 43 começaram o treinamento com armas de fogo. Essa é a arma que eles vão usar, um revólver calibre .38. Após aprovados na avaliação psicológica, aí sim esses guardas municipais serão submetidos à questão do treinamento de tiro. Isso quer dizer o seguinte, nem todos os guardas participarão da segunda fase, só aqueles aprovados na primeira fase e tem avaliados psicologicamente positivos e que estejam qualificados para tal. Mas essa primeira fase é obrigatória. Segundo o comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar, o treinamento da Guarda Municipal vai ser parecido com o da Polícia Militar. Serão muitas das matérias bem similares àquelas que nós ministramos aos soldados. Principalmente as instruções específicas de armamento, tiro, legislação, abordagem. Esse trabalho mais direto ao policiamento de rua, ele é bem similar. Inclusive, claro, que os instrutores vão usar de toda a experiência vivenciada aí durante os cursos anteriores com a Polícia Militar para fortalecer a guarda com esse aprendizado. Ainda segundo o Tenente Coronel, mesmo usando armas de fogo, a Guarda Municipal não vai fazer o mesmo papel que o da Polícia Militar. Em momentos nós trabalharemos junto, com muito mais facilidade de fazer então essa integração, porque todos estão nivelados com conhecimentos próprios para fazer uma ação conjunta. Mas independente de competência e de responsabilidade, nós poderemos trazer um benefício muito mais próprio à população, de muito maior abrangência, já que nós temos então esse apoio da Guarda Municipal, que não apoia a Polícia Militar, apoia a população, apoia todos os munícipes, com certeza favorece o processo, inclusive para a Polícia Militar. O curso tem duração de 558 horas. A expectativa é de que em aproximadamente 4 meses, esse pessoal já esteja preparado para sair às ruas armado.